Ah, eu já falo, plano, boss, controla tudo Mas é que pra controlar os Big Show Ah, DJ Paulo dizia, DJ Kailove Controla o movimento, oh Controla, oh Zama 2, Zama 2, I'm Boda Zama 2, Zama 2, I'm Boda Zama 2, Zama 2, Zama 2, I'm Boda 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 Primeira letra, primeira fogão, primeiro nome Cada vez que vai pro Diúba Sem esquecer o Big Chopo O duro tem que as patentes no microfone Soporte tipo silicone Eu sou bom e tenho patentes, além do que eu tenho na roupa Merri, me quente, tem por a chane Abraço o velho, por Pedro sai Merri, mas nunca vai acabar, tem por dinheiro do vento cangão Veja a pedalada na motamba Aí, 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 aí embora nos quimbolece Coro, Pedro e vale o show Tipo a lucha do Mamba, do Big Chopo, tem parabéns Aí embora visse a lejo No cotovelo visse a go Tipo a história do calado show Vos irmão, vamo lá estudar O futuro da vossa espera Manda falar da vossa esperna Que roupa para distante Nossa senhora rola distante Tamo batalha contra vão Nosso futuro não é carvão Não vou fundo os Big Chopo Vai ver que vão te fazer Pico da cara com bota doi Não vou levar para dar a dor Também somos filhos de Jová Vá, vá, vá Vá, vá, vá Dali não me dói No palco tu me grita xói As horas do meu são como o Silói Não sou rei, nem herói Dizem a Paulo e deveu e não foi Tem pauleta, vale a barata Vos as pessoas se apedalada Ninguém manhanga, nunca dança Porque a paz é que o povo canta Porque a paz é que o povo canta Que tem pauludinha Somadoi, somadoi, amora Somadoi, somadoi, amora Somadoi, somadoi, oxifu Somadoi, somadoi, atara Somadoi, somadoi, amora Somadoi, somadoi, amora Somadoi, somadoi, janelka Somadoi, somadoi, chagacheira H, preto, rapa Ai, modem, muito obrigado pelo talento Que tu me deste, não se rete que anda lento Tamo falando de bom talento E de bom elenco Agora posso pagar preto Milento pandeiro, mas por tu brincar Que tu me deste, não é como louco Tu me deste, não é como louco Tu me deste, não é como louco Votandoi, não votando o mundo Nossa empelada é disponível Eu sei que Eduardo vai comandar A nossa Angola vai mais a lei Móssia te pare de roubar Não é porque deve se confundir Vamos construir a nossa Angola Na besta humana e o corpo humano Amor, estou falando, não vou suímano Soucivamente o povo angolano Marri, me contéteu de café Calabé que não te fez fé No futuro tenho fé Que este ano vamos bater, ué Xaui, ah Dambaia Fortaleza Tambaia Tambaia Dambai Tambaia Demi Ob邪 Tambaia Tem que renovar Tambaye Fandir Zambas A embora Zambas Ui B Eu venho do que tudo prenda, só Belém Mário, hoje se comenta Papoite com a lei a toa, o Doremos tendo que voa Mais gigante de que a grua, quem é atual se se recoa Tudo chega até na lua, alegro os meninos de rua Infato toda a capital, com a lei Adolf da final Ali Moscotas no Beiral, ainda não é ponto final Ali o limpecimento do hambúrguer, o representante do hambúrguer A grande a toca de São Paulo Dias, essa mulherada é de curte A produtora é milagrosa, chama-se a greja louca Desce do pregui, tão no top, dá uma caixa Olha o postre, eu só gosto, é muito de coisas doces Zambados, zambados, a embora Zambados, zambados, a embora Zambados, zambados, a embora Zambados, zambados, a embora Big E, Oye, o projeto Oye E aí E aí